Salve salve galerinha, hoje quero mandar um super abraço para os meus amigos de infância Ladibento de Abreu, Paulo Piu Piu, Marcelo Manjaomi, Giba, o eterno goleiro mão de alface, Beto Nevozinho do te pego na saída e do Fernando não mexe no meu topete. Grande abraço turma. Vamos às noticias do CR7, ou melhor do Manchester United. Manchester United oferece, contrato dos sonhos, a Casemiro, do Real Madrid, segundo o jornal. Após insucessos com o franquí de John e Adrian Rabiu, Red Devils deseja um volante brasileiro. Carlo Ancelotti seria a peça-chave no convencimento de mantê-lo no time merengue. Após os insucessos nas tentativas de contratar Frenkie de John, do Barcelona, e Adrian Rabiu, da Juventus, o Manchester United avança no interesse em Casemiro, do Real Madrid. Segundo notícia divulgada pelo jornal, AS, da Espanha, o time inglês teria proposto um contrato dos sonhos, capaz de fazer o brasileiro pensar em deixar o campeão europeu. O The Telegraph, da Inglaterra, afirmou que o United estaria disposto a desembolsar 60 milhões de euros ao Real Madrid pelo volante da seleção brasileira. Apesar disso, o clube espanhol não deseja vender o jogador, que tem contrato até junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, 2,6 bilhões de reais. Aos 30 anos, Casemiro é visto como fundamental nos planos do técnico Carlo Ancelotti. Apesar de o Real Madrid ter contratado recentemente o jovem volante Tio Amene, o treinador italiano não medirá esforços e será peça-chave no convencimento de manter o brasileiro no time merengue, segundo a publicação do UAS. O Manchester United busca um reforço de peso para a posição de volante desde o fim da temporada passada, quando o técnico Eric Ten Hag foi contratado. O holandês considera que uma peça nova pode mudar a configuração e a montagem do meio de campo, e tentou a contratação do compatriota Frenkie de Jong, do Barcelona, com quem trabalhou no Ajax. Ao que me parece com essa contratação tendo êxito, o Manchester United assegura um elenco de força-caso Cristiano Ronaldo pique a mula do merengue. Quero a sua opinião e aí vai dar certo. Porém, um imbróglio entre o jogador e próprio Barça, que teria valores a pagar ao volante, estaria travando a possibilidade da contratação, apesar da vontade do clube catalão em vendê-lo, segundo a imprensa europeia. O nome de Rabiu, da Juventus, ganhou força nas últimas semanas, mas o francês também teria a possibilidade de rumar para o Mônaco. Inscreva-se no canal para receber todas as notificações.